Beleza, cambada. Seguinte, essa semana eu já fiz um vídeo sobre a Nintendo e mostrei o tipo de modelo de negócio que eu acredito que seria bom se ela seguisse. No final do vídeo eu mostrei sobre o curso de animação 2D em Blender. Eu nunca imaginei que o Blender poderia fazer 2D também. E o curso é feito pelo Ricardo Graça, que criou o Ninja Tux. Inclusive o Ricardo já esteve aqui no canal também. E contou a sua experiência profissional e de onde surgiu a ideia de criar o Ninja Tux. Quem quiser aproveita e confira a entrevista que teve aqui no canal. Que foi na época inclusive que eu fiz o vídeo muito além do GNU Ninja Build. Que é um build system inclusive que pode substituir o make. E é muito mais poderoso. Surge dentro do Google para poder compilar o Google Chrome. Devido a quantidade de arquivos que havia. E ganhou bastante espaço. Tá, nisso me deu a ideia de contar uma curiosidade para vocês. Mais ou menos em 2016 eu mostrei o jogo Sintel The Game. Que é um jogo baseado no curta metragem Sintel. Que é tudo feito em Blender. Foi parte do projeto Durian e foi muito bom. E bom, os caras desenvolveram o jogo na linguagem Python. E que precisa exatamente do Blender para o jogo funcionar. Para poder fazer a interação entre os personagens, os bonecos, os objetos do cenário. E agora vem a segunda curiosidade. Existe outro jogo que precisa do Blender para rodar. Que é o Yo Frank. Yo Frank é um personagem de outro curta metragem. Também feito em Blender. Que é o Big Buck Bunny. Que o principal personagem inclusive é um coelho. Que tem o rosto do ex-dono do Blender. E esse Yo Frank é um skill que é o inimigo do Big Buck Bunny. Tá, então esse personagem ganhou um jogo também em 3D. Que precisa do Blender para poder funcionar. É lógico que ele está em Alpha. Mas que é meio zoado. Ele pega, por exemplo, o carneiro e joga longe. É um jogo bem doido. Mas eu quis contar essa curiosidade para vocês. Tá bom? Para ficar registrado aqui no canal. Confira o jogo Yo Frank. E não deixe de conferir o curso de animação 2D com o Blender. Se você é desenvolvedor de jogos, você pode tirar proveito também do Blender. Para fazer as suas animações dos jogos. Tá bom? Então é isso. Um abraço e falou. Um abraço e falou. Bem-vindo ao curso de animação de personagem 2D com o Blender para sprites de jogos e animações em vídeo. Você aprenderá como preparar e animar um personagem 2D com o Blender. Utilizando bônus, mudança de imagem com drivers e uma técnica para lip sync rápido. Também obterá 3 templates de personagem com cenas animadas. Meu nome é Ricardo Graça. Meu nome é Ricardo Graça. Sou um escritor, designer multimídia e professor. Com muita experiência na área, já trabalhei para TV e cinema com aberturas em animação e vídeo, pós-produção em motion graphics. Escrevi e dirigi seis curtas-metragens, dois livros e desenvolvi três minigames. Eu desenhei esse curso para qualquer um que procure uma solução para personagem 2D em qualquer need e propósito. Ao final do curso, você estará apto a preparar um personagem 2D dentro do Blender. Lip sync com uma técnica rápida e poderá renderizar sua animação como sprites para jogos ou vídeos para web e TV. Este curso foi desenhado após eu criar uma maneira rápida e efetiva para as minhas próprias animações. Então, primeiro eu utilizei este método com os meus alunos em oficinas e escolas e agora eu trago até vocês. Eu preparei esse curso para produtores independentes, diretores, animadores que desejam criar suas próprias animações, mas são interrompidos por falta de recursos ou tempo. Quer ter seus próprios filmes animados? Ou sua própria série no YouTube? Os requisitos necessários são um computador, o software Blender e sua vontade de aprender essas técnicas. Então venha, matricule-se e comece suas próprias produções.